Olá, muito boa tarde para vocês. Estamos de volta com as últimas notícias do governo federal nesta tarde. A presidenta Dilma Rousseff participou esta manhã da reunião do Conselho do Programa Bem Mais Simples Brasil. Ela assinou decretos que diminuem a burocracia para empresas e profissionais liberais. Ao vivo, o repórter Rafael Gasparotto tem mais informações. Oi, Rafael, boa tarde. Boa tarde, Daniele. Durante a reunião do Conselho do Mais Simples Brasil, a presidenta Dilma Rousseff assinou um decreto que libera juntas comerciais e autenticarem livros contábeis enviados por meio eletrônico à Receita Federal. Também durante a reunião, a presidente assinou uma mensagem que encaminha ao Congresso Nacional um projeto de lei que desburocratiza armazéns gerais e as profissões de tradutor juramentado, intérprete e leiloeiro. Para encerrar o conjunto de medidas, a presidenta assinou um decreto que internaliza a resolução do Mercosul que prevê a simplificação de procedimentos alfandegários. Após a reunião, o ministro do Planejamento, Valdir Simão, disse que a reforma fiscal proposta pelo governo é estratégica e decisiva para que o Brasil retome o crescimento econômico. Apresentamos na semana retrasada uma agenda de reforma fiscal que ela é central também para a retomada do crescimento e para a geração de emprego e que precisa ser também encarada como decisiva e como estratégica para o Brasil. Não só com a necessária reavaliação das políticas públicas de forma constante, sejam elas políticas na área social, na área de investimento, na área tributária e também com a necessária limitação dos gastos, em especial os obrigatórios, em relação ao percentual do PIB. Então, são agendas que se complementam e que buscam que o Brasil retome a trajetória de crescimento e de desenvolvimento e geração de emprego. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, avaliou hoje a aprovação no Senado do projeto que muda regras de exploração do pré-sal. Para ele, a mudança foi fruto de muito diálogo. O que o Senado votou foi um termo intermediário entre a posição que o bloco do PT e do governo defendia e uma propositura que flexibiliza, mas mantém, a questão do controle do Estado e de uma política estratégica do Estado brasileiro, e não da Petrobras, mas do Estado brasileiro, em torno da questão. O que se demonstrou ontem é que há diálogo e que existe diálogo e que a articulação política do governo está fazendo diálogo com diversas correntes. Isto é o que o país quer. Isso é o que a nação brasileira quer, diálogo. O governo federal registrou superávit de 14 bilhões 835 milhões de reais nas contas públicas no mês de janeiro. Foi o primeiro resultado positivo desde abril do ano passado, quando houve superávit de 10 bilhões e 69 milhões de reais. O desempenho no primeiro mês do ano é ainda o quarto melhor resultado para meses de janeiro da série histórica, iniciada em 1997. O montante reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome liberou recursos do programa Brasil Carinhoso para as creches do país. O dinheiro garante o cuidado integral e a segurança alimentar e nutricional das crianças. Mais de 2.600 prefeituras receberam nesta semana repasse de 203 milhões de reais para investimentos em creches. Os recursos foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que coordena a ação Brasil Carinhoso, criada em 2012, por meio do plano Brasil Sem Miséria. A ação reforça o acesso à educação de crianças de zero a três anos em condição de pobreza. Aqui em Valparaíso de Goiás, a Secretaria de Educação já recebeu os mais de 200 mil reais destinados a investimentos em creches no município. Segundo a coordenadora de programas e projetos educacionais de Valparaíso de Goiás, Tânia Quevedo, as escolas vão se reunir para definir prioridades e saber como os recursos serão usados. De Valparaíso em Goiás, Paola de Hort. Essas foram as últimas informações do Governo Federal. Logo mais às quatro da tarde, voltamos com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br Facebook.com.br